Pessoal, eu tirei o deputado Roberto Duarte de lá de dentro do plenário antes que ele começasse a chorar copiosamente porque eu olhei lá do aquário e ele estava assim, sabe, sufocado aí passei o WhatsApp pra ele perguntando o que aconteceu, tá triste e tal e aí depois que eu consegui falar com ele mesmo descobri que ele está muito chocado por conta das histórias que estão sendo contadas ali dentro do plenário pelo pessoal do Mohan aqueles filhos que foram separados dos pais em consequência da ranceníase deputado, é uma situação realmente bem difícil, bem complicada mas por outro lado isso ensina muito pra gente, né? É, com toda certeza, a gente estava ali ouvindo a história de pessoas que foram isoladas na mata pessoas que tiveram os pais separados dos filhos e que deixam a gente, assim, muito entristecido e também a gente não convive nisso no dia a dia e às vezes a gente pensa que a gente tem problemas e quando tu olha pro vizinho, olha pro teu lado tu vê o que realmente são problemas então a gente tem que trabalhar, lutar por essas pessoas eles estão aqui em busca de um direito real do qual depende também dessa casa, dessa mulher legislativa do estado do Acre do qual aqui os deputados que ainda se encontram estão todos se colocando integralmente a favor da regulamentação, da legislação que eles precisam para receber uma indenização pelo que sofreram na vida e assim, Angélica, realmente eu estava muito triste na hora que você me mandou um WhatsApp porque a gente, a segunda história apenas que eu estava escutando que é de um cidadão que ele, aos nove anos, foi identificado com a ranceníase e aí os irmãos dele construíram uma casa na mata isolado a mais de 500 metros da casa da mãe dele e a mãe dele mandou ele pra lá com nove anos de idade entregava comida pra ele a 500 metros a 300 metros, desculpa da casa dele ela ia lá, deixava a comida aí vinha embora pra casa dela ele ia lá buscar a comida pra comer e ele viveu assim dos nove aos dezoito anos de idade e aí quando ele quando um cidadão resolveu retirá-lo daquele isolamento da mata pegou ele, amarrou numa corda de 30 metros de comprimento ele ficou arrastado no rio porque as pessoas que estavam dentro do barco não aceitaram ele dentro do barco e ele veio arrastado numa corda de mais de 30 metros de distância de dentro do barco e foi colocado no hospital ou seja, são histórias que realmente deixam a gente muito triste muito comovido e eu sou muito sincero com você que eu não tinha convivido com essa realidade ainda É porque a gente não consegue dar conta de tudo né deputado das coisas que acontecem ao nosso redor muitas vezes a gente não consegue imagina o que está um pouquinho mais distante mas a questão dos rancinianos realmente é muito grave muito importante a deputada Maria Antônia tem essa bandeira há muitos anos em todos os mandatos dela ela tenta resolver esse problema o senhor acha que agora vai haver um envolvimento maior dos parlamentares nessa questão? Eu acredito que sim legislaturas anteriores já se avançou criaram uma lei aqui na Assembleia Legislativa ela foi sancionada e agora o que precisa? É regulamentar essa legislação nós aqui já demos um encaminhamento de termos uma reunião com o chefe da Casa Civil com a Procuradoria Geral do Estado e a Comissão de Saúde para a gente avançar nisso o quanto antes possível o que depender de nós deputados aqui nós vamos tentar regulamentar essa lei o quanto antes possível vamos buscar ajudar essas pessoas que tanto necessitam de toda a sociedade acriana para que eles tenham o mínimo o mínimo de conforto no restante ainda que falta de suas vidas Muito obrigada deputado Roberto Lati agora que ele já está melhorzinho pode voltar para o plenário agora já está mais sintomou um fôlego como diz o outro então para você que está nos acompanhando daqui a pouco vou tentar falar com a deputada Maria Antônia também sobre isso para que ela nos informe das últimas novidades e aqui no Notícias da Hora você sempre sabe de tudo em primeira mão e aqui no Notícias da Hora e aí no Notícias da Hora